A Academia da Asamu, A Academia da Asamu em Portugal tem um papel muito importante no nosso futuro. A oferta que a Asamu tem e desenvolve cada vez mais é uma oferta que cede com a evolução do mercado e que conduz e cria à própria evolução do mercado. Partimos de uma herança muito mecânica da nossa oferta e cada vez mais temos evoluído para soluções eletromecânicas, soluções digitais, de partilha desta informação com os nossos parceiros para os preparar para ter melhores condições de conhecer as soluções que nós temos e ter melhores condições de expor soluções aos seus próprios clientes. Este showroom e esta Academia em conjunto permitem-nos criar uma dinâmica de relacionamento diferente com os nossos clientes aqui para a frente. e permitem essencialmente tornar palpável e experimentável um conjunto de soluções que são bastante inovadoras e que nós continuamente trazemos ao mercado. Portanto, a necessidade de ter um showroom quando evoluímos para uma oferta cada vez mais eletrónica é absolutamente fundamental para nós conseguirmos que os nossos clientes entendam bem a oferta que têm em mãos agora, que possam ter a confiança de a usar, que possam tocar-lhe e que possam sentir-se confortáveis em apresentá-la aos seus próprios clientes. Desde a sua origem, a Alçaboy cresceu 10% em média por ano. Metade desse crescimento é orgânico, é o desenvolvimento próprio do nosso negócio, a outra metade é por aquisição, juntando ao nosso grupo um conjunto de empresas que vêm acrescentar valor à oferta que nós temos. Se até aqui crescemos a este ritmo, a nossa missão não é menor nos próximos anos e queremos continuar a crescer a 10% por ano em média e fazer com que a nossa liderança fique mais forte e possa contribuir para as pessoas terem um futuro melhor e mais seguro.